Olá pessoal, bem vindos ao meu canal, eu quero agradecer de verdade aos 100 inscritos, sem vocês não tinha conseguido nada e agradeço de verdade, de coração, a chegar a tudo isso, a 100 inscritos e eu fiz algumas adaptações no meu aquário, olhem aqui, coloquei essa concha aqui, essa plantinha, essa outra plantinha essa plantinha aqui é artificial, vou ver se consigo comprar uma de verdade daqui são meus peixes, quem não viu tá vendo agora, é um gupe, daqui é o macho, esse daqui é a fêmea eu queria colocar essa concha aqui dentro, mas ela é muito grande e o aquário é muito pequeno e ela ia ficar, como é que fala, ela ia descascando esse daqui é meu aquário, vou ver se eu consigo comprar mais alguns peixes eu acho que meu aquário tá muito pequeno, vou esperar pra ver se eu consigo mais dinheiro e comprar um aquário maior pra colocar mais peixes e eu tô pensando também em criar um lagostinho, uma bacia é, eu não sei ainda se eu vou criar, não sei se eu vou comprar, eu tô achando que vou criar o lagostinho e ainda não dei comida pros meus peixes e é agora que eu vou dar abri aqui e ó aí, vou dar só isso aí galera, olha eles comendo, eles são muito gulosos olha isso fechar aqui fechei olha aí galera, eles são muito gulosos eles ficam comendo aí o dia inteiro quando eu dou comida, eles não conseguem comer tudo é ração em flocos fica flutuando, não afunda e eles vão comendo aos poucos vou começar a diminuir galera, eu não sei porquê, mas parece que o rabo dele tá faltando um pedaço eu já comprei ele assim, tem até um vídeo o primeiro vídeo que eu tava mostrando no aquário que já tava assim esse gupimacho, ele tem umas é, umas manchas igual de onça pintada no torso dele não sei se dá pra ver eu acho que não dá não é verde é, esse gupifêmio eu não sei se ele tá grávida grávida, né mas eu não sei ainda eu tô achando que tá ela tá bem gordinha eu não sei deixa aí nos comentários o que vocês acham esse é meu aquário então valeu falou e fui eu não sei se ele tá grávida 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 Obrigado.